Com relação à lógica proposicional, julgue o item. Considere as seguintes proposições. Proposição P. Paola é feliz. Q. Paola pinta um quadro. Assim, a proposição Paola é feliz. Apenas C. Ela pinta um quadro. Pode ser representada por essa estrutura aqui. Não. P. E. Não. Q. Vamos lá. Vamos verificar. Primeira coisa que o aluno teria que saber aí. É que esse apenas C equivale ao C, então. Esse apenas C é como se fosse aqui, somente C. Somente C. E somente C equivale ao C, então. Legal? É como se estivesse ali, como se estivesse escrito ali. Apoliana é feliz somente C, ela pinta um quadro. Cuidado! Somente C não é a mesma coisa que o C e somente C. Somente C é a mesma coisa que o C, então. Beleza? Então, reescrevendo aqui a estrutura da frase. Reescrevendo aqui essa frase. Com o C, então. Ficaria o seguinte. Se Paola é feliz, então ela pinta um quadro. Beleza? Agora eu estou em casa. Já sei que ali é a condicional. Então, aquilo ali é uma condicional. Se Paola é feliz, então ela pinta um quadro. Representando simbolicamente essa frase, ficaria como? Paola é feliz. Paola é feliz é representado pela letra P. E Paola pinta um quadro é representado pela letra Q. Então, essa frase, ela teria a seguinte representação simbólica. Teria essa representação simbólica aqui. P, seta, Q. Aí o aluno que não estudou, que não conhece nada, não sabe tabela verdade, equivalências lógicas, negação. Aquele aluno perdido, o aventureiro. Ele vai olhar ali e, pô, não tem nada a ver. Então, esse item está errado. Esse item está errado. Só que as provinhas, atualmente, elas estão usando a negação do E, para a negação do E, o C, então. E o aluno acaba dando mole nessas questões. O aluno tem que saber o seguinte, que a negação, negar o E, para negar o E, existem duas maneiras. Resumindo a parada. Para a negação do E, existem, né? Para negar o E, existem duas maneiras. Eu posso usar o OU e eu posso usar o C, então. O aluno esquece disso. Porque, geralmente, é o OU. Mas, as banquinhas, nas provas, principalmente, de 2020, eles estão usando o C, então. Para negar o E, a galera está usando o C, então. Que não está errado. Não costumava cair, mas agora está caindo. E você tem que saber. Então, vamos lá. Negação do E com o C, então. Indo direto ao ponto. Como é que a gente nega o E, o chapeuzinho, usando o C, então? É só você usar o mané. Pô, para negar o C, então, você não usa o mané? O C, então, vira E. E a recíproca é verdadeira. Para negar o E, eu posso também usar o mané. Eu até brinco. Eu falo que é o mané voltando. Só que, agora, você vai trocar o C, então. Você vai trocar o E pelo C, então. É a mesma coisa. Só que, agora, você vai trocar o E pelo C, então. Então, como ficaria aqui a estrutura? Vamos lá. Você vai usar o mané. Só que, agora, cuidado. Você vai trocar o E pelo C, então. Ou seja, o chapeuzinho vai virar a setinha. Então, vamos lá. Aplicando a regra. Mantenha a primeira, que é P. Aí, eu vou trocar o chapeuzinho pela setinha. Então, vai ficar P seta. negação de não Q. Pô, a negação da negação. Vai virar afirmação. Então, negação da negação do Q é o próprio Q. Então, família, esse item está certo. Por quê? Essa estrutura aqui equivale a essa daqui. Então, se elas são equivalentes, eu poderia representar daquela forma. Então, na prova, esse item, opa, na nossa prova, esse item também estaria certo. tá?